A amiga de Vanessa, Patrícia, ofereceu a ela sua casa de campo para desfrutar de um bom descanso no final de semana. Vanessa aceitou a oferta e foi para o local, pois ela estava precisando de um pouco de paz e sossego. Vanessa estava lendo um livro quando um homem que ela nunca tinha visto entrou e a reconheceu. Vanessa ficou chocada quando ele lhe mostrou várias fotos que revelavam uma verdade de seu passado que ela não conhecia. Até que enfim eu cheguei. Vanessa contou a Patrícia pelo telefone quando chegou à casa de campo de sua amiga. Patrícia havia oferecido a casa como um bom presente para sua amiga estressada e depois de alguma relutância, Vanessa aceitou. Mas Patrícia teve uma emergência familiar e não pôde acompanhá-la, então ela foi sozinha. Depois de ficar perdida por um tempo, ela finalmente encontrou a casa e teve um pouco de dificuldade para abrir a porta por conta da antiga fechadura. Patrícia disse que como ninguém ia lá há algum tempo, poderia estar sujo, mas Vanessa ficou feliz em ver que quase não havia poeira nas coisas. Ela respirou o ar fresco do campo, viu os jardins e até alguns animais andando pela floresta. Era perfeito para relaxar. Vanessa encontrou o quarto de hóspedes sobre o qual Patrícia tinha falado e se instalou. Depois ela desembrulhou a comida que trouxe e preparou alguns sanduíches para o almoço. Depois disso, ela tirou uma soneca e quando o sol começou a se pôr, ela se deitou no sofá e começou a ler um livro com uma xícara de chá ao seu lado. Depois de algumas páginas, Vanessa ouviu algo estranho e de repente a porta da frente se abriu. Era um homem, então ela gritou, quem é você? Patrícia não falou nada para ela que outra pessoa viria a casa naquele fim de semana, então tinha que ser um ladrão. Espera um segundo, Vanessa. Ela pensou depois de perceber que o homem estava segurando um molho de chaves. Então ele falou, quem sou eu? Quem é você? E o que está fazendo na casa da vovó? Ele perguntou e franziu a testa para ela. Casa da vovó? Essa é a casa da minha amiga Patrícia. Ela me ofereceu para o fim de semana. Ela não me falou nada sobre ter mais alguém hospedado aqui, Vanessa explicou. Patrícia? Patrícia Silva? Você está na casa errada. A dela fica a cerca de um quilômetro daqui, o homem disse e Vanessa ficou boquiaberta. Isso é tão embaraçoso. Ela pensou consigo mesma antes de começar a pegar suas coisas. Eu sinto muito. Devo ter entrado na casa errada, mas as chaves funcionaram perfeitamente. Bem, talvez não perfeitamente, mas mesmo assim funcionaram. Depois que a porta se abriu, pensei que estava no lugar certo, disse Vanessa envergonhada dela mesma. Sim, estou aqui para consertá-la. Vovó Dalva está na casa dos meus pais agora e vem reclamando disso há um tempo. Então é por isso que eu vim aqui. Não achei que fosse um risco de segurança tão grande. Mas vendo que você entrou tão facilmente, disse o homem olhando fixamente para o rosto dela. Mas você não tem que sair correndo. Sem pressa. Não, eu tenho que ir agora. Eu sinto muito de novo. Vanessa falou envergonhada, com vontade de pegar suas coisas e sair correndo. Espere um minuto. Qual o seu nome? O homem perguntou. O meu é Tiago. O meu é Vanessa. Ela respondeu, mas achou estranho quando viu o homem franzindo a testa. Quer dizer que eles encontraram você? Porque eu sou o último a saber das coisas. Tiago continuou, confundindo Vanessa ainda mais. Então, você deveria estar aqui. Me encontraram? Do que você está falando? Eu já te disse. Minha amiga Patrícia me ofereceu um lugar para ficar no fim de semana. Mas se essa não é a casa dela, eu tenho que ir embora. Ela continuou, sem entender uma palavra que saía da boca de Tiago. Como assim? Mas você se parece com a vovó e a tia Nilce? Eu era criança, mas me lembro quando ela faleceu e você desapareceu. Você se parece exatamente como ela. Desculpe, não tinha percebido antes. Fiquei chocado porque ninguém me contou sobre você. Acrescentou Tiago. Tia Nilce? Eu pareço sua avó? O quê? Isso é tudo muito confuso. Olha, Tiago, isso não é da sua conta, mas eu sou uma órfã. Eu não tenho família. Eu já estou indo embora, ela afirmou e se preparou para sair, mas ele a seguiu. Órfã? Tiago perguntou olhando diretamente para o rosto dela e tomando uma decisão. Venha comigo por um segundo. Vanessa não quis segui-lo, mas ele foi insistente e ela estava curiosa sobre o que ele tinha dito. Ele a levou para o quarto principal. Este é o quarto da vovó. Ela tem fotos da tia Nilce suas quando você era criança, ele explicou, apontando para as fotos em cima de uma cômoda antiga. Ela pensou que ele era um louco, mas então ela olhou atentamente para as fotos. Havia uma de uma mulher que se parecia exatamente com ela e uma criança estava ao lado dela. Aquela garota se parece comigo e a mulher também. O que está acontecendo? Você não sabe? Não, eu já te disse isso. Eu cresci em um orfanato e não tenho lembrança de ter uma família. Ela não tinha ideia do que ele estava falando. Jesus, ele respirou, percebendo que estava prestes a revelar algo chocante. Anos atrás, tia Nilce, que morava em outro estado, fugiu do marido e sofreu um acidente de carro. Você deveria estar no banco de trás, mas ninguém nunca te encontrou. Vovó e minha mãe procuraram por você em todos os lugares, mas foi como se você tivesse desaparecido sem deixar rastro. Eu, então você quer dizer que vocês podem ser minha família? Eu vim para a casa de sua avó por engano e acabei encontrando a minha família? Isso é muito mágico, coincidência demais. Impossível, Vanessa falou, começando a ficar emocionada enquanto continuava a olhar para as fotos. Talvez seja o destino e me desculpe por ter confundido você no começo. Quando finalmente reconheci seu rosto, percebi que você tinha que ser a Vanessa desaparecida. Mas então você não tinha ideia do que eu estava falando. Isso é inacreditável, Vanessa continuou. Mas podemos estar errados. Eu poderia apenas parecer com ela. Nós podemos fazer o teste e acho que a vovó adoraria conhecê-la. Tiago foi até sua casa e buscou vovó Dalva e sua mãe para verem Vanessa. Ele explicou tudo, incluindo a confusão deles quando se viram pela primeira vez. A idosa viu Vanessa e soube imediatamente que ela era sua neta desaparecida. Ela a abraçou com força e prometeu nunca mais soltá-la. Vanessa ficou chocada e imóvel por alguns segundos antes de se acalmar e abraçar ela de volta. Então a mãe de Tiago se aproximou e foi a voz da razão. Eu sou Ana, irmã de sua mãe, portanto sou sua tia. Você pode nos dizer o que você se lembra de sua vida? Vanessa contou que tinha sido deixada em um orfanato e que se lembrava apenas de seu nome. E todos ficaram chocados como as autoridades nunca tinham encontrado ela. Mas provavelmente como o pai dela não soube do acidente ou soube e não se interessou em procurá-la e como o acidente foi em outro estado, ela foi entregue para adoção. Mas tudo o que importa agora é que você está aqui. Você foi entregue a nós por Deus e eu quero uma chance de conhecê-la. Queremos ser sua família finalmente. Está tudo bem? Vovó Dalva perguntou com um sorriso para Vanessa, que só podia cenar com a cabeça. Ou ela poderia explodir em lágrimas. Mais tarde, com uma investigação mais aprofundada, foi descoberto que o pai de Vanessa nem sequer comunicou o desaparecimento dela e da mãe. Juntando isso a uma má vontade de algumas pessoas, que nem sequer procuraram saber se Vanessa tinha família. Mas o fato que o acidente ocorreu em um estado, seu pai morava em outro e a família de sua mãe em outro, acabou acontecendo tudo isso com ela. Também foi feito o exame de DNA para que não restassem dúvidas, que acabou comprovando o que todos já sabiam. A viagem que sua amiga Patrícia insistiu que ela fizesse, acabou sendo a melhor coisa que já tinha acontecido em sua vida. Coincidências? Acaso do destino ou a mão de Deus? O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários! Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei! Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas, que iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Tchau! Tchau!